Bom dia, meu povo! O que estou fazendo hoje? Um cafezinho! Tudo bom com vocês, gente? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui na minha luta, nas minhas dietinhas. Só que hoje me deu vontade de comer cuscuz. A minha nutricionista tirou o cuscuz da minha vida. Aí, o que acontece? Ela falou pra eu não comer mais cuscuz. Porque vai fazer mal depois na bariátrica, na cirurgia. Aí, o que acontece? Eu tô obedecendo, só que hoje deu vontade. Hoje deu vontade de fazer e eu estou fazendo. Vou fazer um cuscuzão. Vou deixar o café aqui com o ano. Vocês colocam o café assim, com o ano? Tem várias pessoas que fazem isso. Isso aqui é mania de gente antiga, tá? Mas, tem gente nova que já me falou que faz... Vou deixar o café aqui, com o ano, aqui do lado. E eu coloco o funil, gente, ó. Que é mais prático, ó. Eu encaixo aqui e pronto. Aí, eu coloquei, ó. Eu coloco assim, ó. Cuscuz pra desidratar. Coloquei desde ontem. Pra desidratar. Aí, vou fitar o ovo primeiro aqui. Então, hoje eu acho que hoje eu tô saindo um pouquinho da dieta, né? Vamos ver. Mas, não é todo dia. Então, tá bom. Ó o ovo, gente. Eu gosto de fritar aqui que ele fica redondinho, olha. Certinho. Aí, agora, eu vou colocar o cuscuz aqui. Ó. Um tanto desse, dá pra três vezes. Ó. Aí, eu faço assim. Certo. Deixo aqui. Olha. Aí, ficou assim, ó. Desliguei agora. E vou colocar aqui no prato. Eu usei o prato que tá suzinho aqui, ó. Mas, porque eu usei pra virar. Ó. Que lindinho. Que garfinha. Aí, eu vou colocar aqui em cima um pouquinho de chimichurri fresco. Ó. Eu faço ele fresco. No canal aí, tem. Vou colocar aqui em cima, que eu gosto. Ok? Aproveita já e dá uma hidratadinha. Aí, eu deixo o garfinho aqui, ó. Que é pra quando eu pegar, não pegar o caldo. O azeite. Olha que lindo que ficou o meu café da manhã. Delícia. Então, é isso, gente. Muito gostoso esse café. Mas, me conta aí. De onde você tá assistindo esse vídeo? Qual cidade? Me fala um pouco de vocês que são inscritos aqui no meu canal. Eu quero saber. Quero conhecer vocês. Outra coisa. Como que você chegou aqui no canal? Se foi indicado por alguém? Ou você tava mexendo lá no celular e apareceu esse canal pra vocês? Eu não gosto dessa palavra segue, gente. Eu gosto de acompanha. Gente que me acompanha. Porque acompanha é mais aconchegante essa palavra, né? Acompanha, segue. Eu não gosto. E acompanha quer dizer que você tá me acompanhando e torcendo por mim. Então, e se você tá torcendo por mim, pro meu canal crescer. Estou com quase 4 mil inscritos. E você tá torcendo por mim? Então, você deixa um like. Quando você deixa um like, você tá confirmando que você tá torcendo por mim. Que você quer que eu cresça. E isso é muito bom. É muito bom ter vocês aqui. Tenha um bom dia. Um dia abençoado por Deus, tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo.